Bom dia Zé Paulo, olá amigos que acompanham o Pulo do Gato da Bandeirantes. Hoje pedimos muita atenção de vocês, pois o programa está internacional. E o carinha que vamos entrevistar fala muito rápido e enrolado. É o pequenito muito famoso, pero que sim, pero que não. Trata-se de Diego Maradona, o grande astro do futebol argentino e um dos mais famosos futebolistas do mundo. Ele veio a São Paulo para receber o troféu Gandula. E aqui em Congonhas, a especial foi com a Bandeirantes. Fala Maradona. Como é que está o futebol argentino atualmente, Diego Maradona? Bárbaro. Bárbaro porque, ou seja, algumas repatriaciones, não é certo? Caso Kempes, muitos jogadores que vinham de afuera lhe dieron prestígio ao futebol nacional, não é? Então, cada vez os partidos, cada vez os partidos são mais bons. A parte, nós jogamos a vida em cada partido, não é? Com a saída de look da seleção, você acredita que o técnico Menotti esteja fazendo agora uma reformulação da seleção? Ou é apenas uma substituição? Não sei, porque ele vai deixar o Leopoldo fora, mas Menotti sempre escolheu bem, não é? Ou seja, não há porquê estar em contra dele porque o deixou o Leo fora. O único que eu posso dizer é que Leopoldo Luque é um grande jogador, segue sendo um grande jogador e é uma bonita pessoa. Como é que você vê hoje? Você acompanha o futebol do Brasil? Como é que você está vendo o futebol que se pratica no Brasil hoje? Bom, não, ou seja, a nível de equipos não tenho nada que dizer porque não vejo, mas sim, a nível de seleção, o vi muito bem no Brasil no Mundialito e eu creio que, ou seja, com esse equipo, trabalhando bem, se podem lograr bons éxitos. Depois de passar do Mundialito, como é que você viu a desclassificação da Argentina diante do Brasil, depois daquele jogo Brasil-Alemanha, depois, passados alguns meses, como é que você pode fazer uma análise? Não, não entendo. Como é que você sentiu a desclassificação da Argentina, do Mundialito do Uruguai? Bom, ou seja, eu creio que a Alemanha não jogou del todo como tinha que haber jogado, ou seja, a nós não jogou a morte e o Brasil não jogou tanto. Mas, de todas as maneiras, ou seja, não é para morir. A Argentina não perdeu nem com a Alemanha, nem com o Brasil, assim que estamos em um nível competitivo com todas as seleções. Qual é a sua opinião? Qual são os favoritos para vencer a Copa do Mundo da Espanha? Sim, penso que, ou seja, a Argentina, Brasil, Alemanha e Espanha por ser o país organizado. Para finalizar, Diego Maradona, a crítica considera você como um dos melhores jogadores do mundo. Você também se considera o maior jogador do mundo? Não, não. É o último. É o último. Ou seja, eu deixo que opinem os periodistas, eu não posso opinar. E do Brasil, qual você acha o melhor jogador? Sim, eu acho que o pouco que vi de Simco realmente é um grande jogador e o tenho em um dos primeiros jogadores do mundo. Muito obrigado. É isso aí, minha gente. O gato da Bandeirantes tornou-se internacional e só falta agora eliminar em espanhol. Entrevistamos o jogador Maradona, considerado o melhor da Argentina na atualidade. A gente volta na segunda parte do programa com as informações sobre os aeroportos e os voos internacionais. Tchau, amigos. Tchau, amigos.